É! É! Fala chamada! Bora! Bora, Biro, tome aí, vai brincando na mesa da amargura aqui, bora! Quem dá pra mim fez a amargura? Bora, bora, bora! Eu vou uma festa que eu vou! Bora, rapaz! Bob Carneiro dá certo! Bora, Bob! Ô chapa desgraçada! Vai se lascar pra casa! A bota minha! Vai se lascar! Bora! Esse boteu é o campo da amarrada, rapaz! Bora, rapaz! Vai em tabu, menino, soca aí! O bichinho tá quieto, rapaz! Vamos lá, bora, bora! Bora de rosto mole! Bora de rosto mole da porra! Bora de rosto mole da porra! Bora de rosto mole da porra! Entra desgraçada! Infeliz! Oxi! Você é estressado? Desgraçado estressado! Oxi! Não solte não! Pega a garrafa da água aí, madroupa! Pega mais um gays! Poga, irmão! Deixa da amargura! Deixa da amargura! Deixa da amargura! Olha a brincadeira aí! É, Répa! Eita miseria! Eita miseria! Senta aí! Não levanta não! 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 Epa, para lá! Sobe aí! Vai lá, Dico! Ô, Dico! Vai! Aqui! Me baca! É que nunca quero prova na perca esse! Vamos lá! Ah! Ah! Toma! Ah! 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 Tchau! 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 Tchau!